Música É uma avaliação boa, né? Estamos jogando fora, uma equipe qualificada, mesmo com garotada, mas é uma equipe qualificada. 123 bom, tanto é que tirou Juventus da chave, né? Ninguém ia esperar o Juventus fora e a ponte classificada. Mas é o que eu falo, jogamos, fizemos a obrigação de um mata-mata, não perder jogando fora e levar a decisão para a nossa casa. Eu acho que primeiro tempo eles jogaram melhor que a gente, né? Até eles saíram na frente, depois a gente conseguiu adiantar as linhas, empatamos logo em seguida. E o segundo tempo foi jogo de um time só. O que eu vi só deu São Bernardo, só faltou a gente concluir a última bola. E coisa normal, né? Como a gente adiantou as linhas, jogamos em cima deles, e jogaram para um contra-ataque. Quase no final do jogo eles conseguiram, né? O objetivo deles, mas graças a Deus saímos daqui com um ponto, com um empate. É o que eu falo, não tem nada perdido, tá aí, a gente joga em casa, temos a vantagem de jogar em casa, no nosso campo. E vamos imprimir o nosso ritmo lá e, se Deus quiser, sai com a classificação.